Olá pessoal! Hoje nós vamos jogar Tracks of Thought, é um joguinho que você ajuda as pessoas dentro desse trem a, digamos, seguir o que é necessário, não sei, é como se você estivesse ajudando as pessoas a chegar a um, uma resolução, né? Quais coisas? Eu gostaria de agradecer ao Freedom Games pela Key, tá? Muito obrigado, shoutout ao Freedom Games pela Key, muito obrigado, eu vou jogar por causa disso, eu estava ansioso para esse jogo antes, mas eu não consegui conseguir, mas agora eu não tenho outra razão, eu tenho que jogar! Ele tem um teste de personalidade embutido no jogo, então ele tem um pouquinho de modificação de acordo com como você escolhe as coisas, então eles falam que você tem que escolher de acordo com o que você é de verdade, para você poder... Né? Ó, por exemplo, eu vou botar aqui... Conhecer... Né? Não consegui fazer isso... O que? O que? Não, não, eu não... Eu não, eu não! Oh, por exemplo... Não, por exemplo, entendi... O que é? WSD Acho que é o menu Oh More candy Vou dar uma salvada Oh meu Deus Hello Tem um negócio aqui em cima interessante Vamos falar com a senhora, oi, muito bem, como é que vai? Oh meu, o que é tudo errado? Uh, finalmente consegui Não é que eu realmente queria estar Adiantado pra isso Que susto Ei, você é... O que? Você é o condutor aqui, não é? Porque isso não é Forma de tratar Dois Idosos Com certeza Dois Dois tickets de Completo dia, né? Custa uma arma, um braço e uma perna Não E agora tem um atraso Sem formação acionada Pode nos dar um... Refund Você pode nos dar o quê? Ah, não... Ah, não... Ah, não... Ah, 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 ah Ah... Ah... Ah, aqui é Ah... Vamos lá. Aparentemente houve um atraso, então licença, porque eu mexi nisso aqui e parece que não mudou nada. Altíssimo. Cara, assim, eu não entendo isso. Quantas vezes eu teria que mudar o áudio, porque o áudio só continua mais e mais. De qualquer forma, aparentemente houve um problema no trem e o cara estava achando que eu trabalhava no trem. Acho que deve ser porque eu pareço uma joaninha. O que é isso aqui? Por que você está rindo? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Não, não vou... Vou tirar minha perna. Ai meu bem, tudo bem? Posso falar contigo? Eu não consigo interagir com ela. Eu não consigo interagir com ela. Não. Eu não consigo interagir com ela. O que é que eu vou fazer? Ai... Jornal, inventory, deselect, interact, navigate Jornal, inventory, onto the roof Jornal, inventory, onto the roof Rhum! Hahahaha Ah, agora sim. Ei, você trabalha aqui? Ah, droga, era para o outro. Você é capital da minha própria vida. Você também é capital desse trem? Você é a conditora? Sim. Meu Deus, meu nome é Pratício e eu estou aqui para falar. Tá aí, gente? Ah, viu? O que, meu filho? Um scanner? Nossa senhora, mas a Patrícia É muito pra baixo Essa garota Falando que ela é uma fraude, que ela não presta Que isso, Patrícia, calma Respira, e eu vou achar o negócio Tá, pelo amor de Deus Por que que tem um Por que que tem isso aqui? Fala contigo Uma criança pedindo celular clássica Eu sou uma criança sem supervisão Não é o suficiente pra você? Preciso ir lá com meu pai Ah, você poderia ter falado isso, não? Corro, né? Como é que você sabia? Ai, que horror Ai, você já garota, tá? A garota estragou todo o meu celular, acabou com todos os meus dados do celular E ainda foi grossa comigo, que isso? Como é que pode um negócio desse? França mal educada Talvez eu tenha que falar de novo com a Patrícia Ah, ela perdeu, ok Aqui, peguei para você Hehehehe Ai, que bonitinho Paguei um doce Se eu dar doce para essa criança birreta Não tem como Eu ganhei um lemon drop, beleza, mas... Ah, eu posso correr Onde poderia ser o scanner? Não, não quero falar do tipo não É um classo fisico Ah Ha Ha Hehehe Hehehe Meu Deus do céu, que criança louca Falando que você vai usar os scanner Para fraud Cadê? Debra! Que isso? O que está acontecendo? Nesse trem, você vai jogar um jogo de cartas para resolver problemas. Agora o que você tem que fazer é achar um lugar comum. Eu prefiro ficar longe de batalhas. Você só pode ganhar trabalhando junto. Eu vou pensar no health point. Se todos os dois chegarem no zero, a gente perde. Oh, meu Deus! Isso é tão difícil! O meu torno. O que eu vou fazer? Vamos ver se esse aqui vai funcionar. Eu estou começando a ver o seu ponto. Ah, que interessante! Ok. Vamos ser mais girados. Mano, que loucura! Criativo! Ups! Ué, eu deveria receber menos dois, não? Vamos começar a ser criativo. Vou dar um skip aqui. O Creative não foi muito lá, grande coisa. Ué, minha, 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 minha Aham Pronto Consenso! Consenso! Pronto, eu consegui o isqueira de volta da criança que tinha roubado, dando doce para ela, mas eu tive que bater muito para a criança poder me devolver o troço. O que te impede de desistir? Eu estava me perguntando, o que te impede de desistir em situações como essa no caso? Qual o seu segredo? Que bonita educação! Talvez eu não seja qualificado para responder isso. Eu não sei o que estou fazendo a maioria do tempo. Eu não sei o que estou fazendo a maioria do tempo. Ou o que eu posso ser, mas eu gosto de descobrir. Eu também. O que? Estou quebrando a tensão. Agora é a hora de escanear os cartões. E é a hora de eu achar um lugar para mim. Finalmente, vamos lá. Deixa eu só olhar meu celular. Nossa, 12 mensagens reunidas. E eu não posso responder nenhuma delas porque a garota acabou com meus dados. Eu só espero que eles estejam lá quando eu chegar. Vou tentar dormir. Ei, você vai vir ou não? Hein? Responde. Luc, eu estou falando sério. Me responde. Eu te encontro na cidade. O seu trem demorou? Eu estou atrasado. Eu estou ocupado e preciso saber quando você vai estar aqui. Luc. Por que você está me ignorando? Me diz onde você está. Você não me deve isso? O que é isso, gente? Quem é essa pessoa? O que? Ai, eu odeio esse sentimento. É como se eu tivesse tudo rodando no meu estômago. O que eu fazia quando eu me sentia assim? Com contagem? Vamos ver. Cinco coisas que eu consigo ver. Eu não consigo ver nada. Ah, vou ter que pular isso. Quatro coisas que eu consigo sentir. Eu consigo a textura da minha... Na minha cadeira. E o... O tecido das minhas roupas. Eu posso sentir que o... O trem está um pouquinho gelado. E eu posso sentir meus pés balançando na cadeira. Pronto, ok. Agora, três coisas que eu consigo ouvir. Eu consigo ouvir o som do trem. E eu consigo ouvir... Ah, eu consigo ouvir e com certeza. O que que era? Algum... O que? Tem algum bug lá? Eu não gosto nada disso. Eu espero que as luzes do trem voltem o mais rápido possível. O que que estava acontecendo? Ele estava passando mal? O que que houve? O que que eu não entendi? Ah... Eu estava... Eu... Tô sonhando ou o trem sempre apareceu assim? Eu acho que não. Eu deveria... Definitivamente teria notado as estrelas. O que que houve com o seu scanner? Ah, isso é um scanner? Achei que fosse um troço virtual de patch. Agora... Isso explica porque eu não achei o botão para alimentá-lo. Você não reconhece o scanner? Eu fui por... Eu tive tanto trabalho para pegar isso para você. Ah, beleza. Você quer? Amiga! Amiga! É o seu trabalho. Você realmente deveria segurar isso melhor. Você vai usar isso para escanear o... O... Os tickets. T... 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 Ah, é. Beleza. Eu estava me perguntando para onde a gente vai. Nós vamos para... A... A... B... B... Bora, pode falar, like. Eu não lembro para onde a gente está indo. O que aconteceu? Perdeu o... Todo mundo perdeu a memória? Se você não lembra, como é que a gente vai sair do trem? Triple. Uma pessoa, Jesus, da... da... Train People. Não! Não! Não, isso não vai acontecer. Eu acredito que estamos indo para algum... Para algum lugar, algum inseto importante. Eu só me lembro o que que era... Não, não é possível que todos nós estivamos acertados, sabe? Deve ter algum inseto aqui que lembra, digamos, de uns 30 ainda. Talvez o condutor? Ou... O... O piloto? Ele deve saber, né? Para onde está indo. Não faz sentido. Eu vou falar com eles... E... Descobrir para onde que a gente está indo. É buscar, né? Ah, eu posso ajudar os passageiros a saber onde que eles estão indo. Então, é isso que eu tenho que fazer, basicamente. Eu tenho que... ajudar essas pessoas que perderam a memória. O que é? Ok. Então vai, né? Deixa eu ver se vocês lembram. Eles estavam indo para o museu. Nossa, te acolheu bastante. Vocês estão bem? Não. Minha saneca foi interrompida. Honestamente, é um pouco... excitante. Nossa... Nossa viagem está começando bem, né? Hum... Para onde que a gente vai mesmo? Ah, meu Deus. Você esqueceu de novo. Eu... Nós vamos... É... Nossa, eu não consigo lembrar também. Vocês também esqueceram alguma coisa? Você lembra para onde que a gente está indo? Eu acho que é para a celebração de... Aniversário de casamento de vocês. Ah, é... É o nosso aniversário de casamento. Realmente. Maria, é o nosso aniversário de casamento. Nós vamos para um escape room. Um escape room? Eu não sabia disso. Oh... Hum... É... Lá se for a surpresa. Obrigado por me lembrar, Lucky. Eu estaria... Muito triste se eu esquecesse disso. Bom, parece que ambos lembram para onde a gente está indo agora, né? Sim, tenho certeza. Então, se outros passageiros esquecerem, eles podem ser lembrados também. Ok. Eu posso usar o scanner como um guide para cada... Como um guia para cada... Inseto. Amiga, espera aí. Não. Estou errado. Não é? Aqui. Meu Deus do céu. Fala com a criança. O que aconteceu com o trem? Olha... Olha lá, hein? Você lembra para onde a gente está indo? Tipo, eu tenho sete. Você acha que eu tenho alguma noção de onde eu estou? Tipo... Eu estou no chão. Não posso falar mais do que isso. Ah, daqui a pouco eu vou meter o pé porque você vai falar onde eu estou, né? Pincando pique-esconde. Oi. Olha, outra joaninha. Não, a professora falou que só podia ter uma. Espero que vocês estejam agora para lutar porque eu... Nasci para esse dia. Talvez a gente possa cair na porrada depois da nossa viagem de mudança de vida. Bom, depois de uma premissa dessa eu não posso ir até o final, né? Meu nome é Misha. E eu vou... E eu vou... Os meus programas são Shidei. So lucky. Deidam. Ah... O que aconteceu com essa aventura de treguer? Talvez você tenha percebido que não se lembra de alguma coisa. Eu não. Até onde eu sei... Essa é a premissa de esquecer. Eu não vou lembrar que eu esqueci porque eu esqueci. Está no esquecimento do esquecimento do esquecido. E o nosso destino? Você lembra para onde a gente está indo? Não! Tem um compartimento na minha mente que tem essa informação e agora está completamente vazia. Mas eu realmente... Raramente eu lembro para onde eu estou indo. Então... Estou de boa. Estou como uma... Olha na... Ao vento. Beleza. Para sua informação... Todos os insetos esqueceram alguma coisa aqui. Alguma coisa. E... Eu preciso saber o que está acontecendo e para onde a gente está indo. Por quê? Eu tenho quase certeza que tem alguma coisa importante para eu fazer. E eu não sei mais o que é. Ah... Quem liga? Nada é realmente tão importante. Se você pode viver... Sei lá... De qualquer jeito... Por que você vai fazer outra coisa? Aliás... Parece que o universo nos fez um favor. Você parece ser bem... Caxias, né? Aquela pessoa bem... Chatolina. E agora você tem mais uma... Você tem uma preocupação a menos. Deveria ficar feliz. Eu... Não concordo não. Já era. Vai lá. Vai procurar a preocupação então. Vai ver o que te faz feliz. Sai da frente. Eu preciso achar o condutor... O piloto aí... Sei lá... E saber o que está acontecendo. Ah... Não consegue? Está preso. Uau... Ah... Então está na hora de você se acalmar. Não. Alguma coisa está acontecendo. Ok, beleza. Talvez seja um tipo de experimento. Agora não é a hora de ficar louca. Você vê alguma câmera escondida estranha? A gente pode estar num... Num prank. Misha, pelo amor de Deus. Pock. Isso é sério. Eu não estou te empurrando. Só a cabeça que é muito grande demais para as pessoas... Pés. Que cara. Só a cabeça que é grande demais para as pessoas botas. O que significa? O que significa? Ih, meu Deus. Vou cair na porrada agora. Deixa eu tentar usar a lógica. Ok, eu aceito a lógica Ué Por que que eu não estou recebendo dela? Por que eu... Eu acho que tem um bug É um bug, sabe? É direto Ah, não Ah, não Ok, um mais subjetivo e vai Nossa, só agora eu consegui um progresso? Hummm 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 O que é isso? Eu gosto muito mais dos cards dela, os cards dela tem card que dá mais dois progresso. Aí. Vou tentar usar a lógica. Bom ponto. Escreve. Eu juro que eu pareço que eu sei o que estou fazendo, mas eu não sei não. Consenso! Sim! Bom, muito obrigado. Nós concordamos em concordar. Certo? Você acabou com todas as minhas ideias. Espera, você não estava só de zoeira? Ah, sim. No começo sim, mas eu quero realmente ajudar. Desculpa, eu fiquei preocupado e fui direto pro piloto automático. Mas a gente não pode colocar o destino desse item todo na mão de dois... Dois senhores... Dois idosos, um condutor confuso, uma criança e... Uma joaninha... Sem... Uma joaninha qualquer. Suas palavras, não minha. É, tem que ir de boa aí. Vamos abrir essa porta antes. A chave? A chave? Eu estava... Eu achei enquanto você estava fazendo monólogo aí. Ah, ok. Então, vambora. Gente, vou te falar. Assim... Está interessante, mas está meio estranho. Eu estou profuso. Não! Aqui. Ah, então. Vamos abrir. Vamos abrir. Uh, abriu. Ah, que legal. O que é isso aqui? Meu Deus, quanta gente. Olha, olha essa lanchonete. Que maneiro. Eu adoro esse tipo de decoração. Me lembro muito daqueles... Aquelas... Aquelas comidas beira de estrada. É, eu vim aqui antes. Tem uma vibe maneira. Mas tem alguma coisa acontecendo agora. Uma diferença artística? Não foi uma diferença. Assim... Ele está falando assim. Está acontecendo alguma... Alguma discussão aqui. Aí eu falei. A gente teve uma discussão, tudo bem. Aí... Ela. Não digo uma diferença... Assim... Não digo uma reclamação, mas uma diferença artística. Bom, tá. Se você considera conflito uma arte. Mas... A gente... A gente... Não concordou. E eu estava pensando. Talvez a gente precisasse se conhecer melhor antes de continuar. Para nos ajudar. Eu não quero ficar burugando com você o tempo todo. Até a gente descobrir o que está acontecendo aqui. Ah, por que não? Melhor ficar andando em silêncio. Ótimo. Misha. Qual a sua cor favorita? Nossa. Você vem realmente com um jornalismo muito bom, hein? Nossa. Estou sem... Entender nada de como funciona. Pinscreen Green. Ai, credo! Verde chroma key. Nossa. Que horrorosa. E daí? É melhor que eu? Seus olhos são mais refinados que o meu? Às vezes eu como uma cor estranha, mas meu coração fica melhor. Ok. Nada de tempo da comedy. Ih, você. Minha cor favorita é a azul, minha filha. Eu não gosto dessas opções. Blue. Ohhhh. Parece que realmente o jogo, assim... O foco do jogo é ter uma... Resolver os conflitos que estão acontecendo. Muita gente, pelo visto, perdeu a memória. E aí tem uma... Uma escrita interessante. O maior problema realmente é que não tem português, né? Então... Vou ter que acabar... Traduzindo a maioria das coisas. But anyway... Vamos ficando por aqui? E na próxima a gente... Continua mais. Tá bom? Tchau, tchau!